Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, meu nome é Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Lincisinha maravilhoso, cheio de sol, calor, boas notícias. Eu decidi filmar um vídeo onde vocês respondem. Não, não. Eu perguntei para vocês e me perguntaram perguntas para que eu respondo no Instagram. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, que é aquele, né? É grátis, eu seria muito feliz, todo mundo seria muito feliz, seja muito legal, obrigada. E também, sim, me siga também no Instagram, que eu sempre uso, onde eu, às vezes, enterrajo. Não sou muito boa no Instagram, não. Mas eu estou tentando, né? Então, sem esperar mais, vamos começar. Mais uma vez, um pouco de café. A primeira pergunta é do que você sente falta da França. Realmente, não muitas coisas. O que é estranho, porque faz dois meses que estou morando aqui no Brasil. E é normal, né? Eu sou no início. Eu sou no início. Eu sou no início. Eu sou no início. Mas, sim, eu estou pensando ali no chocolate. Desculpa, mas o chocolate brasileiro não é muito bom para mim, não. E também porque o chocolate na França vende a Suíça, vende a Verde. Então, é muito, muito bom. Tipo, se vocês viajam lá, Milica. É o melhor. Milica. É o melhor chocolate. Eu vi, tipo, Lindt, era 35 reais. A coisinha, tipo, pequenininha de Lindt. Eu entendo o que é importado e tal, mas, meu Deus, 35 reais por chocolate, não é? Sim, eu estou com parte dos meus amigos, da minha família. Coisas normais, né? Mas, além disso, não é muito muitas coisas, né? Eu estava cansada da vida da França que eu tinha. Eu queria mudar a minha vida. E o que eu fiz? O que fez você trocar a linda França pelo Brasil? É, tem duas perguntas. Já, eu vou arrumar isso. O que me fez trocar? O que me fez trocar é que era agora ou jamais. Como dizer? Eu terminei a faculdade lá na França. Tipo, eu consegui meu tecnologo. E meu marido terminou o contrato dele. Eu tinha um trabalho lá na França, um trabalho estudante. Mas, ele nasceu estudante, né? Eu já passei dois anos com eles. Então, era muito jamais. Sempre queríamos morar numa outra cidade, morar num outro país. E eu pensei, se eu continuar a faculdade lá na França, depois do Master, eu vou ter um trabalho. Eu não vou deixar um trabalho pra morar no Brasil. Então, agora eu já mais. Realmente. Então, sim. Era... Perfeito. O que acha da cultura e do Himalaya? A cultura, eu adoro. Realmente. Vocês são pessoas tão legais. Mas... O clima... É... Muito calor. Muito, muito calor. Tipo... Mais 30 graus. Ou só. É muito mais quente do que na França. É lógico. Mas eu acho que... Eu tomei ela dando muito bem. Porque eu já passei alguns... Tipo, eu acho que vivo de feiras, né? Já passei dois meses no Brasil. E... Então... Eu já conheci algumas coisas. Eu já sabia de algumas coisas. Então, quando eu me mudei aqui, não era realmente um choque, né? Tipo, a cultura. Eu já conheci um pouco. Meu marido é brasileiro. Então... Sim. É... Era meio fácil. Você já se adaptou totalmente à cultura brasileira? O que foi mais difícil? Abraços, manda, sabe? Ah... Sim. Acho que sim. Acho que nunca vou me adaptar totalmente. Mas... Já me adaptei muito bem. Uma coisa que eu acho difícil a aceitar para mim, é que na caixa e coisas como assim, vocês são muito lentos. Eu trabalhei na caixa durante dois anos e acredita que eu era tão rápida. Eu tinha que ser rápida. E... Mas uma coisa que eu vou aprender com o tempo, né? É uma cultura diferente. Acho que vocês são menos no rush do que na França. Tipo, na França tudo tem que ser muito rápido. Senão... Senão as pessoas não são felizes. Mas as pessoas são quase jamais felizes. Então... A próxima pergunta é... Meus pais. Meus pais. Não tem realmente uma pergunta, né? Meus pais são vivos. Eles morrem. É tudo que importa. Como foi sair da Argélia para viver na França? Aí... Então... Tem que saber que... Eu não me lembro. Simplesmente porque eu saí da Argélia quando eu tinha dois meses. Então... Se eu não tenho saudade, não é como se eu... Não é como se eu... Eu deixei a Argélia com 15 anos, 10 anos e tal. Não, eu sempre morei na França. Fiz toda a minha vida na França, na verdade. Eu não viajei na Argélia durante os verões, como a maioria das pessoas iogênes fazem. Eu não tinha isso. Eu não viajei para a Argélia até o vídeo que eu postei lá no... Onde eu vou colocar. Bem... Até esse momento eu não viajei para a Argélia mesmo. Então... Eu não me lembro de nada e... Sim, eu não tenho essa conexão realmente. Eu gosto muito da Argélia porque eu nasci lá, né? Meu pai e a minha mãe estão da origem argelina. Mas na verdade eu fiz toda a minha vida na França. Então... Sim... Eu... E agora estou morando no Brasil. Então tem todos esses países que têm uma relação comigo. Agora... E... Sim... Não sei. Se não o que estava dizendo. É tudo para esse vídeo, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, se não é já feito. Se inscreve no Instagram também, que sempre usa. Deixe um like, por favor. Seria muito legal para mim. E se você tem mais perguntas, não hesite a perguntar aí nos comentários ou no Instagram, nos DMs. Em geral eu respondo. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. E... Tchau. Tchau.